E aí e galera tô com as plantas na área com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal cara gravei vários vídeos aqui na sequência tá na descrição vai ter a playlist aí para você poder acompanhar todos eles aí a gente terminou aqui no último capítulo na montagem da minivan beleza então a gente vai montar aqui esta minivan já guardei todos os materiais aqui ainda bem conforme bastante baú galera e essa roda do furgão a gente encontra farmando baús aí nos mapas tá eu guardei eu tô com eu acho que eu tô com mais umas três dessa daí eu parei de pegar ainda bem que eu peguei bastante dela tá é mostrei como é que faz para pegar a vela de ignição vidro é peguei nas missões as próprias missões aqui elas já estão tá e nos eventos aí tá galera ó peguei aqui também 10 vidros aqui na galera na última missão é nas próprias missões que acontecem aí tá atualmente tá tendo mantimentos tem chance de vir vidro lá na no esgoto também vem né galera das missões aí que você faz inicial você vai conseguir aí tá é vamos pegar aqui agora e vamos colocar todos os materiais aqui agora tá galera vou fazer o preenchimento aqui ó tá é ficou faltando o rapaz ficou faltando a o plástico tá eu vou lá buscar galera agora sim galera já peguei o plástico aí tá é o colei pasta certo e agora vamos finalizar aí a minivan tá galera é eu vou fazer aquela estratégia o baguizinho maroto aí para recuperar os meus itens beleza e já volto aí a galera já foi feito o procedimento os itens eles voltaram aí para mim para lembrar que só não volto os itens do assentamento tá é e é o seguinte olá confluiu os itens eles voltaram aqui para mim é a sensação do momento aí tá é deixa eu vamos falar aqui com quando só que beleza rápido zequinha você dirige e eu atiro tá galera vamos pegar aqui a recompensa olha já pegamos já plaquetas dos mercenários aí tá galera beleza olha isso daí eu vou guardar as plaquetas dos mercenários aqui vou fazer um vídeo mostrando tá só que tá um certo leg aqui deixou iniciar o jogo galera a hora ficou melhor vamos dirigir aqui tá galera peraí acreditei que lá tô tocando vamos clicar aqui colocou conclua a expedição tá o link de todos os bugs aí galera é só entrar no grupo aí do whatsapp tá é pedir o link tá pode chamar no pv tudo mais é lá no discord vai ter aqui a chamada avisos tá é grupo e página do aqui no facebook vai estar conteúdo que está vai ter lá fixado uma lista tá e no telegram telegram também você consegue tá galera vamos lá ver se a gente consegue matar eles só deixa eu usar aqui a habilidade especial deles olha aí galera vai lá o zequinha tá nossa nossa primeira expedição tá galera onde isso daí ó a primeira expedição aqui que você tá vendo no canal usando a raquel ainda hein caraca aqui é o barato é louco ao tiro cara eles deixaram isso aqui sensacional tá galera deixa eu dar um tiro aqui ó ae garoto primeira expedição galera e ganhamos muitos novos recursos aqui cara vai ser muito legal aqui fazer essas expedições aqui tá é desde o início início tudo vamos ver se a gente tem mais sorte aí para poder tá evoluindo agora tá vamos falar com o conor tá olha isso daqui aqui ó conheço gente por aqui ó conheço gente por aqui vão ajudar gente mas não de graça vou te passar os contratos obtém um contrato de mercenário tá galera é deixa eu ver aqui dá para a gente poder tá abrindo um abrir um galera aí ó foi o que ele te ganhou agora tá beleza recompensas enviadas vamos voltar aí então ganhamos o o o o leme né o leme indomável tá olá planejamos expedições no centro de comando e coletamos os espólios confira lista no computador tá aqui agora galera pera nesse daqui não é na outra lá o alojamento né aí ó beleza galera aqui tem as expedições espólios diários tá é cidade fantasma vamos ver que a gente tem que fazer aqui ó conclua a expedição a gente precisa tá fazendo três expedições então galera vamos colocar aqui no modo automático e vamos iniciar aí a nossa primeira expedição a segunda né a primeira essa é oficial a primeira agora vamos colocar aqui por lá tá e vamos para a próxima galera agora a gente tem mais o mais dois mercenários né vamos lá vamos colocar a torreta aqui zequinha tá aí garoto vai lá zequinha dá mais uns tiros aí mano vai de paz tranquilo aqui essas primeiras né galera depois que começa a ficar complicado né ó vai lá esse tipo de base ela dá um 3 zequinha ó zequinha vai lá connor mostra para ele como é que faz né connor beleza ó matou todo mundo perfeito já ganhamos essas recompensas tá vamos mais um aí então desta forma aqui ó né são três pessoas para gente concluir vamos ver se a gente consegue concluir essas três pessoas aqui agora do jeito que está tá beleza vamos ver o lar não vai evoluir nenhum ainda vamos ver se vamos de acreditar aqui ai caraca nossa mano galera é não faça troque tá beleza o o carinha ali aqui ó tá porque ele não vai conseguir tá utilizando a torreta por causa daquilo ali ó tá eu só não vi é esse breguer nessa aí galera porque a gente iniciou aí é sempre bom ver a como que é a expedição qual que vai ser a desvantagem dela né beleza esse caso aqui não foi legal não mas a gente passa mesmo assim ó toma mais um pra ficar esperto beleza galera vamos utilizar essa habilidade dele especial ó tá aqui a gente passa tranquilo primeiro toma mais um pra ficar esperto aí eu sempre vai olá passando aí garoto vamos mais uma galera beleza você pode colocar aqui em sair e ver qual que vai ser a desvantagem cara que a gente ganha muita coisa você viu de 30 coisas que a gente já tá ganhando tá indo pra caixa cara não não sei se isso vai me ajudar demais eu ia farmar para terminar o passe tá galera mas eu falei deixa eu focar logo nessa expedição é porque eu tô gravando um vídeo atrás do outro tá nossa mano é porque essas coisas assim como tá no início né galera não posso só jogar eu já tenho que já jogar gravando já né galera porque são muitas novidades aí ó agora já começou a ficar complicado hein ó lá eles já estão recebendo muito dano tá galera esses aqui principalmente ó vai lá zequinha mostra que você é forte vai joe connor você consegue mano beleza vai lá vai lá vai lá vai lá isso tá nois agora ficou complicado hein galera quando eu acho que vai de base hein vamos colocar essa daqui ó rapaz acho que a gente vai precisar vou vai morreu morreu galera não deu a gente vai precisar evoluir tá derrota vamos sair aqui vamos evoluir os mercenários vale com a raquel tá vendo o jogo ele já tá programado para você perder ali naquela hora tá galera ó batalhas como esta exigem treino e preparação veja o que consegue arranjar no alojamento né galera olha aqui ó tá é vamos evoluir aqui o connor tá super de nível vamos lá galera colocar aqui agora melhoria de john connor confirma tá level 5 é zequinha não temos nada para o zequinha leme também não né galera não temos nada mas a gente já consegue oi estou de nível cara a gente ganhou experiência aí ó né é vamos pegar essa daqui tá caraca ganhamos experiência que legal tá ah e e completamos essa daqui também tá mais uma galera tá essa modificação em comum caraca como poderia ser uma coisa tá bem rara aí né ó né leva das expedições vamos para mais um aí galera para mais um aí tá ó aqui vem recompensa boa pode ser 12 de passa tarde de passa de passa galera se passa essa daqui tranquilo pode pá né vamos lá eu tenho que aqueles contratos que os mercenários ali preto preta abrir também vamos lá vai garoto vai ter de pachuchu aí pra tá soltando nessa semana hein cara a produção foi contínua vamos colocar essa daqui ó ó tá vendo a diferença galera tá vendo a diferença que foi ó já matou eles rápido aqui ó ó galera dá um tiro aí o zequinha né mostra pra ele aí mano garoto pronto rápido tá ó peraí deixa ele voltar pra cá galera deixa eu colocar isso daqui agora deve ficar na frente né ele não voltou geralmente ele volta tá toma mais um tiro pra ficar esperto ó eita falei que era rápido dessa pega tá é vamos mais uma vamos mais uma que vai vir spoilers diários ali tá a gente consegue tá passando mais um ali galera que vai ter a caixa de spoilers diários né vamos ver se a gente consegue tá passando essa daqui foi muito fácil né galera mano muito legal muito legal aí as expedições até assim ela é divertida né galera as expedições do início dela elas são divertidas né porque você consegue tá passando ainda e evoluindo né agora depois cara esse aqui ficou uma tristeza toma mais um tiro aí ó fica muito bem to in né você tem que gastar mesmo aí pra poder tá passando né galera se eu for pegando essa compensa aí diária tá ficando é maluco tá vamos lá a usabilidade dele coloca a metralhadora aí no chão né galera eu não vou usar agora não fazer aqui vamos esperar a próxima hora daí galera esse aqui já tomou um pra ficar esperto toma mais um tiro aí tá tá passa tranquilo aqui ó e um condor ele tá resistente né velho vai colocar a torreta aí de novo acho que essa é a última horda eu vou matar com o tiro do zequinha quase esse aqui tá evoluir aí ó tá vendo spoilers diários galera pra gente tá pegando aí tá agora vamos sair vamos ver qual que é a próxima missão aí tá cara cara tá bem legal já tá conseguindo evoluir bastante aí mano não aceita bem que eu quero lá é confira os troféus da expedição tá aqui ó né galera a gente pegou as coisas tá tudo aí ó novo jogo desbloqueado olha o tipo de recurso que a gente já tem cara tá falei com o quadro vamos pegar isso daqui ó fica até ó eita nós é cinquenta doido caraca você que é da área vip tá é o tipo de coisa que a gente já pegou cara tá assentamento armazém fala com o conor tá assentamento a gente tá liberando já essa parte aqui ó rede de engenharia vamos conversar com o conor aqui cadra aqui ó tá é precisamos ter um carro resistente para dirigir mais longe tá vamos dar uma turbinada na sua minivan mas ainda não temos o equipamento temos que construir salas para trabalhar achei o lugar certo vou te mostrar tá beleza cadra é aqui que vamos colocar piso erguer tá agora vai começar as construções beleza galera então aqui já vai ter uma outra etapa escolher qualquer tipo de padre parede e tudo mais né então aqui vai ser já outra etapa do jogo agora a gente vai começar a fazer o farm infinito e tudo mais né e eu vou trazer isso aqui já no próximo vídeo beleza cadra mano agradeço mesmo pela presença e não vai embora para o like não tá deixa o likezão aí brigadão pela sua presença aí e o próximo vídeo tema dele aí vai ser a construção no assentamento beleza grande abraço e fui valeu sucesso